Olá, boa noite. Você é entrando no ar o Consumidor em Pauta. De segunda a sexta-feira, logo depois do plano de jogo, você assiste aqui na TVE esse programa que trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Você pode fazer as perguntas, mande perguntas para a gente através do telefone 3230 1530, do nosso WhatsApp que é 98451 6352, 98451 6352 é o WhatsApp aqui do programa e também através do e-mail que é consumidorempauta.com.br. Vocês podem mandar as perguntas para cá. Hoje nós temos uma pessoa especialíssima aqui para responder sobre os direitos do consumidor, que é o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Boa noite, Machado Filipe. Mais uma vez, satisfação de estar aqui nesta casa que eu aprendi a gostar dela como se fosse a minha casa. É verdade, eu também gosto muito daqui. Então, por isso já botei até os óculos. E vamos às perguntas. Vamos lá, vamos lá. A primeira pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Então, eu vou chamar de anônimo. Ela diz o seguinte, que levou o filho de quatro anos ao aniversário de um coleguinha da creche realizado numa dessas casas de festas de criança. O menino foi brincar no pula-pula acompanhado do monitor e num descuido quebrou a perna. Ele quebrou a fíbula junto à cartilagem de crescimento e o acidente pode prejudicar o desenvolvimento da criança. O que ela quer saber, professor Bonato, é o seguinte, se a casa de festas deve ser responsabilizada pelo acidente e pelos danos causados à criança. Óbvio, Machado Filipe. Aliás, a resposta está na própria pergunta. Havia um monitor, o monitor é preposto da casa de festa e a responsabilidade nesse caso é objetiva. Só se eximirá de indenizar todos os gastos com essa criança à casa de festa, se provar a inexistência do defeito na prestação de serviço ou a culpa exclusiva da criança ou do pai da criança. O que não é o caso dificílimo, tem que indenizar. Responsabilidade objetiva segundo o Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 2º. Isso aí você tem que entrar com uma ação? Entra com uma ação judicial, porque provavelmente já procuraram essa casa de festa e ela não... Porque se eu sou dono da casa de festa, eu procuro, levo a criança para o hospital e digo, olha, nós temos que fazer um fornecedor para se precaver, tem que fazer um fundo. Ele cobra e diz, olha, isso aqui eu vou destinar para um fundo. Se acontecer um dano com uma criança, eu tenho como indenizar. Não é? Tem que indenizar sim. Nós temos aqui o caso da Clarice que mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que comprou umas botas para se proteger do frio. O frio aqui no Rio Grande do Sul não é muito fácil, não. Quando a Clarice usou as botas num dia chuvoso, os pés dela ficaram completamente molhados. Aí ela disse que a vendedora, quando ela foi reclamar, disse que aquele tipo de bota não era para dia chuvoso. E que então ela não podia trocar. Existe bota que não é para dia chuvoso, bota que é, como é que é? Mas claro que não, Machado Filho. E olha, e assim, se ainda, vamos pensar pelo pior, esta bota não pode ser usada no dia de chuva. Avisa. Mesmo assim, eu acho que ainda é responsável. Mas aqui no nosso clima, a pessoa é óbvia que vai usar no inverno, daqui a pouco sai de casa, vai chover, sai correndo para casa porque a bota vai molhar. Não pode ser assim, Machado Filho. Mas é óbvio, Clarice. Vai lá e diz, olha, eu quero uma bota nova que sirva para dia quente, dia de chuva, dia frio, dia de chuva. Não, não é. Que não molhe meus pés. Não molhe meus pés, mas o que é isso? Daqui a pouco, vai ter que andar de galocha. Galocha é uma coisa antiga, nem vamos falar. E era bom, Galocha. Ah, se era bom. A Guacira, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, é uma coisa que acontece, eu acho que normalmente, não digo normalmente, mas acontece muito. Na minha rua acontecem muitos cortes de energia que deixam todos sem luz por muito tempo. Da última vez, a Guacira perdeu toda a comida que ela tinha armazenado no congelador da casa dela. Ela quer saber se ela pode pedir indenização à agência de energia. A agência de energia, Guacira, não há necessidade. A não ser que a prestadora de serviço aqui em Porto Alegre, a CE, a CE tem um departamento que manda um técnico lá para verificar e indeniza, Machado Filho. A CE presta um excelente serviço nesta hora. Muita gente critica a nossa companhia estadual de energia elétrica, eles mandam o técnico e verificando. Se for de responsabilidade deles, eles indenizam por estragar a geladeira, porque às vezes vem a voltagem muito forte, estraga a CE e indeniza. Nesses casos aí, eu tenho certeza, Guacira, procure a CE. Se por acaso ela entender que não tem responsabilidade e não lhe indenizar, bom, aí haverá a sua pretensão e a negativa da CE. Temos que buscar um juiz. Aí entra em juízo, é assim que se age numa sociedade civilizada. O Fernando, que mora na cidade de Campo Bom, ele comprou um saco de dormir e teve o cuidado, ele diz aqui, de informar ao vendedor que queria um saco de dormir impermeável. Na primeira vez que usei, choveu e molheu tudo que estava no interior do saco de dormir. Quando reclamei, o vendedor me informou que o produto estava em perfeitas condições e se negou a me reembolsar ou trocar o saco de dormir. Mas se alguém compra um saco de dormir, não é para dormir na cama, em casa, com ar-condicionado, com um saco de dormir, é para dormir, é o relento. Ah, esse saco de dormir, o cara se molha todo, mas o que é isso? Mas o que é isso? Entra com uma ação judicial contra esses caras aí, Fernando, mas que horror. E espalha para todo mundo, para ninguém mais comprar saco de dormir com esses caras. Mas que horror. Esses que não enchem o saco também. Então tá bem. A Giovana, que mora aqui em Porto Alegre, ela ficou hospedada num hotel e deixou no quarto uma valise com joias no valor de aproximadamente 4 mil reais. Quando ela retornou, a valise havia desaparecido. O gerente do hotel disse para ela que, mostrou para ela um aviso que tinha na parede, dizendo que o hotel só assume responsabilidade por objetos roubados ou pedidos no valor de até 300 reais. Ah, que beleza. Isso não vale nada, esse aviso, com todo o respeito. Ora, 300 reais, que isso? Tem que dizer, olha, tem um cofre aqui. Não deixe fora do cofre. Aí chegaria naquela possibilidade, Machado, da prova da culpa exclusiva do consumidor. É só aí que o agente econômico se exime. A prova da inexistência do vício ou defeito na prestação de serviços de hotelaria ou a culpa exclusiva do consumidor. Tem um cofre e o consumidor deixa joias em cima da cama. Aí a culpa exclusiva. É o caso? Não. Tem que indenizar. O hotel tem que indenizar as joias. Ela tem que fazer uma ação, entrar no justiça lá. Entra em uma ação judicial e espalha para todo mundo não se hospedar mais nesse hotel. Esse cara não gosta de consumidor, Machado. Não gosta. Não odeia? O que esse cara vai se hospedar no meu hotel? Isso vai quebrar. E que quebre. Aqui no Rio Grande nós temos excelentes hotéis. O Renato aqui de Porto Alegre, bem rapidinho. Vamos lá. Estou fazendo um tratamento de implante dental e sabia que seria caro. Acontece que estão aparecendo na conta itens pelos quais eu não esperava e o total está bem maior do que o previsto. Ele quer saber se o dentista pode corbar o quanto quiser dele. Mas claro que não tem orçamento, tem um contrato, Renato. Diga para o dentista, doutor, isso aí o senhor não colocou no orçamento, não vou lhe pagar. O senhor procure os seus direitos. O dentista não pode entrar com uma ação com base no Código de Defesa do Consumidor. Porque o código, eu já disse nesse programa, é do consumidor. O dentista vai ter que entrar com uma ação contra o Renato com base no Código Civil, na lei que ele quiser. Até lá no CRO, nas legislações do CRO, Conselho Regional de Eusontologia. Não pode cobrar não, Renato. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje já tratou de direito do consumidor. Muito obrigado, professor Borato. Obrigado, Machado Filipe. Por mais os esclarecimentos que prestou aos nossos telespectadores, amanhã nós estaremos de volta aqui nesse mesmo horário, tratando de direito de família. Estará conosco a doutora Delma Silveira Ríbez. Muito obrigado, muito boa noite e até lá.